A gente sabe o quanto uma cozinha bem equipada faz toda a diferença na hora de preparar as nossas refeições favoritas. E é por isso que nós, do Que Criativo, estamos aqui para falar sobre os melhores jogos de panelas em 2023. Se você é um amante da gastronomia ou simplesmente alguém que deseja ter um conjunto de panelas perfeito para o dia a dia, esse vídeo aqui é para você. Então continue assistindo até o final porque deixamos o top 1 por último. Lembrando que os links de cada jogo de panelas estão aqui na descrição do vídeo. Caso você queira adquirir o seu. E ao clicar você ajuda diretamente o canal. Então sem mais delongas, já deixa o like para nos dar aquela força e bora para o vídeo. Jogo de panelas Enjoy Casa Dona Se você está procurando um conjunto de panelas versátil que torne o seu cotidiano na cozinha muito mais prático, o jogo de panelas Enjoy da Casa Dona merece a sua atenção. Esse conjunto de panelas é projetado com o usuário em mente, oferecendo um conjunto de características que fazem da sua experiência culinária algo realmente agradável. As panelas da Enjoy são fabricadas em alumínio, o que confere uma notável resistência e durabilidade a elas. Além disso, elas vêm equipadas com elegantes tampas de vidro, proporcionando um toque de sofisticação à sua cozinha. A disponibilidade de revestimentos coloridos em cinza ou vermelho contribui para uma atmosfera mais charmosa e convidativa em sua cozinha também. E uma das características mais destacadas dessas panelas é a capacidade de cozinhar de forma rápida e uniforme. Elas são compatíveis com uma variedade de tipos de fogões, incluindo fogões a gás, elétricos e vitrocerâmicos. O revestimento antiaderente é um benefício adicional, isso porque evita que os alimentos grudem no interior das panelas, facilitando muito mais a limpeza. Esse conjunto de panelas Enjoy inclui ainda 5 peças essenciais. Uma caçarola de 20 cm, uma panela de 18 cm, outra panela de 16 cm e uma frigideira com diâmetro de 16 cm, além de uma caneca de 12 cm com cabo. Com essas peças você vai ter tudo o que precisa basicamente para começar a preparar uma variedade de receitas de maneira eficiente. No entanto, vale observar que há alguns pontos negativos que devem ser levados em consideração. Primeiro, as informações sobre as espessuras das panelas não são fornecidas, o que pode ser relevante para quem procura panelas de alta qualidade. Além disso, as alças dessas panelas não são termicamente isoladas, isso significa que você vai ter que ter cuidado ao manuseá-las quando estiverem muito quentes. Mas resumindo, o jogo de panelas Enjoy da Casa Dona é uma excelente escolha para quem busca praticidade e eficiência na cozinha, oferecendo um design atraente, além de recursos úteis e uma ampla gama de aplicações. Conjunto de panelas Marmol Cook Mimo Style Para quem está em busca de um conjunto de panelas que una funcionalidade e sofisticação, esse conjunto aqui de panelas Marmol Cook da Mimo Style é a escolha ideal. Com um design elegante e um revestimento em cerâmica, esse conjunto de cinco peças eleva a experiência culinária a outro nível. O Marmol Cook é mais do que um conjunto de panelas bonito, ele é altamente versátil. Com duas caçarolas, duas panelas e uma frigideira, você vai ter praticamente tudo o que precisa para começar a cozinhar suas receitas favoritas. Além disso, o revestimento em cerâmica e a espessura de 4mm tornam essas panelas resistentes e bem duradouras. Uma das principais vantagens aqui desse conjunto é a sua compatibilidade com fogões de indução, o que o torna uma escolha perfeita para cozinhas modernas. Além disso, o material das panelas distribui o calor uniformemente, economizando energia e proporcionando resultados de cozimento excepcionais. Essas panelas aqui da Marmol Cook vêm com alças equipadas com a tecnologia Soft Touch, garantindo conforto ao manuseá-las e evitando queimaduras acidentais. E as tampas de vidro temperado possuem saídas de vapor, tornando o acompanhamento do cozimento muito mais fácil. Enquanto o Marmol Cook oferece uma experiência culinária incrível, alguns usuários observaram que a frigideira pode não ser tão eficiente para fritar certos alimentos, o que requer cuidados adicionais. Alguns também mencionaram que a estrutura das panelas pode ser um pouco frágil e os cabos não são de madeira, apesar da semelhança, o que pode ser um ponto negativo para alguns. Por isso é importante você pesar esses prós e os contras, levando em consideração que essas panelas aqui não são antiaderentes. Mas de modo geral, o conjunto de panelas Marmol Cook da Mimo Style é uma escolha ideal para quem procura panelas por indução com um design super elegante. A sua versatilidade, durabilidade e compatibilidade com fogões de indução fazem desse conjunto um excelente investimento para a sua cozinha. E muito bonito, diga-se de passagem. Alegra Tramontina O conjunto de panelas Alegra da Tramontina é mais uma escolha excelente, dessa vez para cozinheiros que buscam muita praticidade e qualidade nas suas refeições. Esse conjunto compreende cinco peças essenciais, uma assadeira retangular de 30 cm, uma cassarola funda de 20 cm, uma frigideira de 20 cm também e duas panelas, uma de 1,5 litro e outra de 2,2 litros. Com essa variedade de tamanhos, você vai ter as ferramentas necessárias para preparar uma grande variedade de pratos para a sua família e amigos. Um dos pontos fortes aqui dessas panelas é o seu fundo triplo, composto por camadas de aço inoxidável e alumínio. Essa tecnologia garante uma distribuição de calor uniforme, resultando em um cozimento mais eficaz e rápido. Além disso, esse sistema contribui para a economia de energia e mantém os alimentos aquecidos na temperatura ideal. O design clean dessa linha Alegra também é notável e marcante aqui, com seu acabamento minimalista e brilhante. O desenho sem cantos facilita a limpeza das panelas, tornando a manutenção após o uso uma tarefa descomplicada. As tampas com saída de vapor auxiliam no controle da pressão interna durante o cozimento. Além disso, essas panelas são compatíveis com lava-louças, o que simplifica ainda mais a limpeza após refeição. No entanto, vale mencionar que essas panelas não possuem revestimento antiaderente, o que pode requerer um pouco mais de atenção ao cozinhar certos alimentos. Além disso, elas são ligeiramente menores do que alguns outros modelos disponíveis no mercado, incluindo alguns da própria marca Tramontina. No entanto, esse conjunto de panelas Alegra ainda se destaca pela sua eficiência e qualidade no cozimento, o que o torna uma escolha sólida para aqueles que valorizam o desempenho nas suas aventuras culinárias. Com seu fundo triplo e design elegante, esse conjunto é uma adição valiosíssima para praticamente qualquer cozinha. Twist Seraflame O conjunto de panelas Twist da Seraflame é uma opção excepcional para quem deseja elevar a qualidade e a segurança na sua cozinha. Essas panelas são totalmente atóxicas, feitas em 100% de cerâmica e livres de materiais tóxicos, o que garante que você possa cozinhar sem preocupações quanto à contaminação dos alimentos por resíduos metálicos. Uma das principais vantagens aqui dessas panelas é a sua superfície lisa e sem porosidade, tornando a limpeza uma tarefa simples e impedindo a proliferação de bactérias. Além disso, a versatilidade dessas panelas é incrível, isso porque elas podem ser usadas no micro-ondas, na geladeira e em diferentes tipos de fogão. E a sua resistência a choques térmicos significa que elas não se quebrarão em mudanças bruscas de temperatura e vão manter os alimentos quentes por muito mais tempo, o que proporciona refeições mais saborosas. O conjunto inclui cinco peças, com uma frigideira de 20cm e quatro caçarolas de diferentes capacidades, todas com tampas de vidro. O design sofisticado está disponível em diversas opções de cores, permitindo que você escolha aquela que mais combina com a sua cozinha. No entanto, vale mencionar que em comparação com as panelas de alumínio, essas panelas aqui podem ser um pouco mais caras. Em relação aos seus pontos negativos, alguns usuários relataram que os alimentos podem grudar um pouco, principalmente ao fritar ovos, devido à natureza das panelas de cerâmica. Além disso, elas são pesadas, o que pode ser um desafio para pessoas mais jovens ou descuidadas. No entanto, esses pequenos inconvenientes são compensados pelos inúmeros benefícios que elas oferecem, tornando o conjunto de panelas Twist da Sarah Flame uma escolha excelente para quem valoriza a qualidade e a segurança na cozinha. Jogo de panelas Turin Tramontina O jogo de panelas Turin da Tramontina é uma escolha sob medida para quem busca um conjunto de utensílios de cozinha de alta qualidade, que oferece praticidade e versatilidade. Esse jogo está entre os mais completos, isso porque ele contém um total de 10 peças que certamente vão fazer a diferença na sua cozinha, tornando as suas experiências culinárias ainda mais agradáveis. Esse conjunto inclui uma variedade de panelas e frigideiras, como caçarolas, frigideiras retas, uma assadeira rasa e até um fervedor. Essa diversidade permite que você cozinhe uma ampla gama de pratos, desde pequenas refeições até pratos mais elaborados. Além disso, essas panelas são revestidas interna e externamente, com a tecnologia antiaderente Starfoam Max, garantindo que os alimentos não grudem e facilitando a limpeza após o uso. Um destaque importante também é a segurança proporcionada pelos cabos com material antitérmico, o que evita queimaduras acidentais durante o manuseio das panelas, e é excelente para quem tem crianças em casa. E as tampas de vidro temperado, além das bordas de aço inox, são detalhes que também elevam muito a qualidade e a versatilidade dessas peças, tornando-as compatíveis com diversos tipos de fogões, incluindo a gás elétrico e vitrocerâmico, bem como a possibilidade de lavá-las em lava-louças. Embora o jogo de panelas Turin seja altamente elogiado pela sua qualidade e praticidade, vale mencionar que a espessura das peças é de 1,2 milímetros, o que pode ser um ponto a se considerar em comparação com a linha Paris, por exemplo, também da Tramontina, que possui uma espessura bem maior. No entanto, para casais ou pessoas que vivem sozinhas e não precisam de panelas muito grandes, o Turin oferece um excelente custo-benefício atualmente. As suas dimensões são perfeitas para refeições menores e a qualidade Tramontina segura a durabilidade desde que sejam cuidadas adequadamente. Jogo de panelas Premium Panelux O jogo de panelas Premium da Panelux é uma opção incrível para quem está em busca de qualidade e economia na cozinha. Esse conjunto se destaca como a escolha ideal para quem deseja um ótimo custo-benefício, oferecendo um investimento valioso para o seu lar. O conjunto inclui cinco peças essenciais para o dia a dia na cozinha. Uma panela de 1,5 litro, outra de 2 litros, uma cassarola de 3 litros, um fervedor de 1,6 litro e uma frigideira francesa de 20 centímetros compõem esse jogo de panelas. Com esses utensílios à disposição, você vai ter tudo o que precisa basicamente para cozinhar de maneira prática e completa. Uma das características mais notáveis desse conjunto é o revestimento antiaderente, que facilita a limpeza e impede que os alimentos grudem, tornando a experiência na cozinha muito mais conveniente. Além disso, essas panelas são fabricadas com material resistente e durável e podem ser facilmente lavadas na lava-louças, proporcionando ainda mais praticidade. No entanto, é importante mencionar que algumas avaliações apontaram que a espessura das panelas é um pouco fina, o que pode ser um ponto negativo para quem procura panelas mais robustas. No entanto, mesmo assim, esse conjunto de panelas premium da Panelux recebeu inúmeras avaliações positivas, com destaque para a qualidade e o design atraente, principalmente pelo seu preço acessível. Então, resumindo, o jogo de panelas premium da Panelux é uma opção acessível que oferece qualidade e praticidade na cozinha. Com seu revestimento antiaderente, facilidade de limpeza e variedade de peças, ele atende às necessidades dos cozinheiros cotidianos. Se você procura o melhor conjunto de panelas barato, essa aqui é uma escolha que vale muito a pena considerar atualmente. Jogo de panelas Paris Tramontina O conjunto Paris da Tramontina é uma excelente opção para quem busca elevar a qualidade e sofisticação da sua cozinha. Com um design moderno e um alto padrão de qualidade, esse conjunto aqui de panelas oferece 10 peças essenciais para tornar o seu espaço culinário completo e muito funcional. Entre as peças inclusas se destacam uma assadeira redonda de 24 centímetros, duas caçarolas, um fervedor de 1,9 litro, duas frigideiras, uma reta e outra de 20 centímetros, uma panela de 1,5 litro e outra de 2,1 litro. Além de uma espátula, a Ability projetada para facilitar o manuseio dos alimentos. E a atenção aos detalhes é evidente aqui com o revestimento interno e externo antiaderente da Starflown Max na cor vermelha, que não só facilita o cozimento, mas também adiciona um toque a mais de estilo à sua cozinha. Essas panelas aqui são feitas de alumínio e as suas tampas são de vidro temperado com saída de vapor e bordas de aço inox, garantindo muita durabilidade e resistência. Além disso, esse conjunto foi projetado com a segurança e o conforto do usuário em mente, incluindo alças, cabos e pegadores com material todos antitérmicos, que permanecem frios durante o uso, o que é um ponto muito positivo que nós consideramos aqui. O jogo também vem com dois utensílios de nylon, resistentes a temperaturas de até 180 graus, tornando o processo de cozimento muito mais prático. Entre os pontos positivos desse conjunto destacam-se o revestimento antiaderente, os cabos antitérmicos que proporcionam segurança durante o manuseio e a inclusão da espátula Ability, que é um acessório muito útil para os cozinheiros. No entanto, é importante mencionar que esse jogo de panelas Paris da Tramontina pode ser considerado um investimento, uma vez que o seu valor no mercado é um pouco elevado. No entanto, os consumidores que já adquiriram esse conjunto de panelas elogiam muito a sua qualidade, durabilidade e desempenho. O antiaderente é de alta qualidade e é notado e muito apreciado pelos consumidores. E o conjunto é capaz de atender as necessidades daqueles que moram sozinhos ou possuem famílias pequenas. Os compradores recomendam, no entanto, substituir os utensílios de nylon pelos de silicone, para evitar danos às panelas. Em resumo, o jogo de panelas Paris da Tramontina se destaca pelo seu acabamento impecável, material de altíssima qualidade e, claro, a beleza das peças, o que o torna uma excelente escolha para quem busca praticidade e muita sofisticação na cozinha. Ceramic Life Smart Plus Brinox O conjunto de panelas Ceramic Life Smart Plus da Brinox é uma escolha perfeita para quem busca panelas antiaderentes de alta qualidade sem comprometer o bolso. Esse conjunto combina uma série de características impressionantes que o tornam um dos melhores custo-benefício no mercado de utensílios de cozinha atualmente. Uma das principais vantagens aqui desse conjunto é o seu poder antiaderente, graças ao revestimento interno de cerâmica Pro Ceramic Premium e Mineral Resist. Isso significa que você pode cozinhar sem se preocupar com os alimentos grudando no fundo das panelas, o que facilita muito a limpeza e reduz a necessidade de óleo no preparo das receitas, promovendo uma alimentação mais saudável. E além do antiaderente de qualidade, a durabilidade dessas panelas aqui é outro grande diferencial e muito notável. Feitas com material robusto e resistente, elas são construídas para resistir ao desgaste do uso diário, o que significa que você vai ter utensílios que vão durar por muito tempo. Esse conjunto inclui quatro peças essenciais para a sua cozinha. Uma panela de 1,25 litros, outra de 1,55 litro, uma caçarola com capacidade de 3,55 litros e uma frigideira de 22 centímetros. Com essa variedade, você vai poder preparar uma ampla gama de receitas no seu dia a dia. E as panelas também vêm com algumas características adicionais, que tornam a sua experiência na cozinha mais agradável. As tampas de vidro temperado possuem saída de vapor, permitindo que você acompanhe todo o cozimento sem precisar retirar a tampa, o que é muito conveniente. Além disso, os cabos possuem a tecnologia soft touch, proporcionando um manuseio suave e confortável. O design moderno na cor vermelha, que está em alta nas cozinhas atualmente também, adiciona um toque de estilo a mais ao seu ambiente culinário. Porém, vale lembrar que essas panelas não podem ser utilizadas no forno sem a tampa, o que pode ser uma limitação para algumas receitas. No entanto, considerando todas as suas características positivas e o excelente custo-benefício atualmente, esse jogo de panelas Ceramic Life Smart Plus da Brinox é sem dúvidas uma escolha inteligente para quem procura panelas antiaderentes de qualidade a um preço acessível. Jogo de panelas Solar Tramontina Se você está procurando um conjunto de panelas que reúne elegância e durabilidade, o jogo de panelas Ceramic Solar da Tramontina é uma escolha excelente atualmente. Essa linha combina o charme do design com a resistência do aço inoxidável, proporcionando utensílios de cozinha confiáveis que vão impressionar você e os seus familiares e amigos que convidar. O conjunto inclui seis peças essenciais para o cotidiano na cozinha. Você vai encontrar uma frigideira de 20 centímetros, uma panela de 2,90 litros, uma cassarola de 1,40 litros, outra de 3,60 litros, um caldeirão de 4,60 litros e um cosi-vapore de 3,2 litros. Cada peça aqui é projetada para atender as necessidades de cozinheiros experientes e iniciantes. E uma das grandes vantagens aqui desse conjunto é o material de alta qualidade, que não libera resíduos metálicos nos alimentos, garantindo a saúde da sua família. Além disso, o fundo triplo de aço inoxidável e alumínio assegura uma distribuição uniforme do calor, permitindo um cozimento rápido e eficiente, economizando tempo na cozinha. A facilidade de limpeza também é outro ponto positivo, já que as panelas podem ser lavadas na lava-louças, poupando esforço e tempo. Elas são compatíveis com os principais tipos de fogão, incluindo gás, elétrico, vitrocerâmico e podem ser usadas com segurança no dia a dia. O design clássico e atemporal dessas panelas combina perfeitamente com qualquer estilo de cozinha, basicamente, e a promessa de um brilho duradouro mantém a sua aparência elegante ao longo do tempo. E um dos seus poucos pontos negativos que vale a pena ter em mente é que em algumas situações alimentos podem grudar no fundo dessas panelas. Isso pode requerer um pouco mais de cuidado e atenção durante o cozimento e a limpeza, especialmente se você estiver preparando pratos que têm maior tendência a grudar. Mas vale lembrar que esse conjunto aqui de panelas não é antiaderente, então é importante considerar isso antes da compra. Resumindo, esse jogo de panelas solar da Tramontina é uma opção sólida para quem valoriza a durabilidade, a elegância e a versatilidade na cozinha. O seu design clássico, qualidade de construção e facilidade de manutenção o tornam uma escolha confiável para chefes amadores e experientes que desejam elevar sua experiência culinária a outro nível. Jogo de panelas Mônaco Tramontina Para quem procura um conjunto de panelas top de linha que combine durabilidade, eficiência e beleza, esse jogo de panelas Mônaco da Tramontina é a melhor escolha atualmente. Esse conjunto tem se destacado muito no mercado com uma opção que atende as necessidades de quem vive uma vida agitada e busca facilidade na cozinha. Disponível nas cores vibrantes de vermelho ou preto, o Mônaco não só traz modernidade na cozinha, mas também oferece um alto padrão de durabilidade. Uma das características mais notáveis aqui desse conjunto é o revestimento antiaderente Starfoam T3, que garante um cozimento aprimorado e ao mesmo tempo contribui para a economia de energia. Graças a esse revestimento, o calor é distribuído uniformemente, mantendo os alimentos aquecidos por mais tempo, enquanto facilita a limpeza, e evitando que os alimentos grudem nas panelas. E as alças feitas de aço inoxidável e silicone não só complementam o design elegante do conjunto, mas também proporcionam conforto e segurança ao manusear as peças. As tampas de vidro acrescentam versatilidade, tornando esse jogo adequado para diversas situações, inclusive a lava-louças. E esse conjunto de panelas da Tramontina é altamente elogiado pela sua qualidade e durabilidade, o que é evidenciado pelo fato de que muitos consumidores relatam ter usado conjuntos semelhantes por anos a fio. E para prolongar ainda mais a vida útil dessas panelas, é altamente recomendado o uso de utensílios de silicone, a limpeza com a parte macia da esponja e a precaução de nunca usar fogo alto demais. E embora seja amplamente considerado como o melhor conjunto de panelas no mercado atualmente, é importante notar que algumas avaliações apontam para um possível ponto negativo. Alguns consumidores mencionam que os cabos dessas panelas e as tampas podem esquentar consideravelmente, a ponto de requerer o uso de panos para manuseá-los com segurança. Além disso, o fundo das panelas pode arranhar se não forem manuseados com cuidado, particularmente se utilizados em fogões com grades. Mas, em geral, esse jogo de panelas Mônaco da Tramontina se destaca como a escolha mais confiável atualmente para quem busca qualidade, durabilidade e versatilidade na cozinha. A sua popularidade entre os consumidores é tão grande juntamente com seu desempenho notável que ela se solidifica... A sua popularidade entre os consumidores juntamente com seu desempenho notável solidifica a sua posição como um dos conjuntos de panelas mais vendidos e bem avaliados no mercado atualmente. Se você valoriza a praticidade e a qualidade na cozinha, o Mônaco é a opção mais top de linha atualmente que certamente vale muito o investimento. Mas e aí, curtiu o vídeo? Qual conjunto de panelas mais te chamou a atenção? Conta aqui pra gente nos comentários. Comenta também se você tem ou já teve um deles e compartilha sua experiência com a gente para ajudar outros criativos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a melhor escolha. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Ah, e nos siga também nas redes sociais. Postamos conteúdos inéditos por lá semanalmente. Vale a pena conferir. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus